O link vai estar aí na descrição do Biakuran e o Eren vs Sensatez, bora lá. Segura, Biakuran, mais uma vez, é nóis. O que ele acha? O que ele acha? O que ele acha? O que ele acha? O LB Bom dia, Gabi, Lá de Pará, titã de guerra, ou até Marleyano, pode tentar cada um de vocês, a facção sem privata reinão, eu não vou parar, eu sei que sonhar, inocente garotinho no passado vai ficar, você nunca mais vai ver, aquele olho brilhar, não há nada, mas que possa fazer isso iluminar, primeira, correm Eren, segunda, correm Eren, terceira, correm Eren, quarta, correm Eren, ninguém vai descobrir se todo mundo estiver morto, atacando esses otários, porque eu que estou no topo, preparei o F.C.R. em todas as redes sociais, quando Eren muito chato, não gostou, então só sai, do Levi Robô, gostei do Levi Robô, gostei do Levi Robô, gostei do Levi Robô, gostei do Levi Robô. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala É o Eren Opa, esqueça o Eren e o Gabi Olá, sempre foi o Falk e o Levi Sempre foi o Falk e o Levi Opa, esqueça o Eren e o Gabi Opa, sempre foi o Falk e o Levi Cara, muito bom Ó, o Rodrigozinho aí Juntei com que acurância Sensacional, velho Porque assim, mano Eu começo a bocejar É incrível, eu começo a gravar e eu começo a bocejar É insano, enfim Mas tá aí, Bia Curana trazendo aí Aquele rap zoeira aí do Eren Que ele é o vilão Ele é o herói, ele é o protagonista Ele é o personagem secundário Ele é tudo E no final ele acabou sendo, né Muito bom aí, né Eu gostei bastante aí do pombo O barulho do pombo ali no final Daquela... Pegando... É só piada, é pra poucos Essa aí foi só pra quem viu o final E vocês, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Deixem nos comentários O link vai estar aí na descrição Vão lá, o Bia Curana é um canal incrível, né Que eu gosto de trazer aí Nossa, eu acompanhei ele já tem mais de um ano Que loucura Vou ficando por aqui Até a próxima Com mais um vídeo Com mais um vídeo Com mais um vídeo Com mais um vídeo Com mais um vídeo